O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Rinaldo Modesto, participou de uma reunião com o secretário da pasta, Hélio Dyer. O encontro aconteceu aqui na presidência da Assembleia e teve por objetivo conhecer as principais ações da educação em 2023, bem como conhecer as metas para o ano letivo que se inicia hoje. Olha, a avaliação é positiva, a educação é muito complexa, a gente sabe que envolve vários atores, vivemos num momento tão difícil, com os problemas familiares, problemas do ponto de vista econômico, social, e tudo isso desemboca na educação. Então a educação precisa, os gestores precisam estar organizados. E Mato Grosso do Sul tem dado passos bem à frente no que diz respeito à valorização do profissional, a questão do maior salário hoje do professor efetivo, estamos trabalhando na perspectiva e há uma sensibilidade do governo, dos seus colaboradores, no sentido de que nós venhamos no espaço curto de tempo chegar a essa isonomia. Mas hoje o professor Hélio, o secretário, ele de forma bastante tranquila, veio aqui ao nosso convite, ele já queria estar aqui conosco e hoje os cinco membros titulares dessa comissão que eu tenho a honra de presidir, tiramos aqui várias dúvidas, ele fez uma retrospectiva das ações que foram realizadas no ano de 2023 e também falando dos projetos, dos desafios e das metas que nós teremos para 2024 e veio a calhar justamente no dia que inicia o ano letivo. A gente fica feliz de saber que todos os alunos aí com merenda escolar em dia, a questão do transporte, a questão também do kit escolar, do uniforme, então eu vejo que estamos caminhando bem. E uma coisa que nos chamou a atenção, esta é a primeira vez ao longo desses cinco mandatos que eu estou aqui na Assembleia, que o próprio secretário se coloca à disposição para dialogar e com isso a gente consegue ajudar a minimizar os problemas que é inerente à educação, não só do nosso estado, mas do nosso país. Para apresentar um relatório que nós fizemos em 2023 e com esse relatório apontar quais são as necessidades que a gente tem para 2024. São grandes desafios, a gente tem o desafio de melhorar ainda mais a aprovação, melhoramos tanto a aprovação como diminuímos os índices de reprovação da rede, continuar combatendo o abandono escolar e a evasão também, são dados que de 2023 para cá foram positivos, mas a gente continua firme nessa busca para acabar com aquele grupo de estudantes que deixam de frequentar as escolas ainda precisando estudar. Então são desafios grandes e a gente vem buscando alternativas e a parceria da Assembleia justamente para que ela nos ajude a vencer cada um deles. E falando justamente na Assembleia, como que o Poder Legislativo pode ajudar a solucionar esses desafios em ações efetivas? Quais são os exemplos práticos que a Assembleia, a nossa casa, pode fazer para contribuir? Política pública, ela só dá certo quando ela se torna uma política de Estado, deixa de ser uma ação de governo e ela passa a ser tratada como política de Estado. Isso acontece quando ela passa pela Assembleia. Então a Comissão de Educação vai nos ajudar muito, porque muito daquilo que a gente imagina fazer para a educação tem que virar lei, tem que alterar as leis antigas, atualizá-las e trazer novas leis que nos dêem amparo para tocar as políticas públicas para que ela realmente faça diferença na vida dos nossos estudantes nas escolas.